Olá, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, registrou uma alta de 0,43% em agosto, após ter subido um pouco mais, 0,59% em julho. Chega Santana de Parnaíba a lei que proíbe a utilização de sacolinhas plásticas derivadas do petróleo e a aplicação de multa para os que jogarem lixo nas ruas da cidade. Apesar da lei já ter sido aprovada, ela deverá ser sancionada pelo prefeito. E a previsão do tempo para este sábado é de sol com nuvens. A máxima não vai passar dos 26 graus e a mínima é de 12 graus. Já estão abertas as inscrições para o vestibular Fulveste 2016 da USP. O cadastro deve ser feito pelo site fulveste.com.br até o dia 9 de setembro. As provas acontecerão no dia 29 de novembro, a primeira fase, e do dia 10 a 12 de janeiro de 2016, a segunda fase. Então estudem e boa sorte! Em uma dieta, o que é melhor? Diminuir o consumo de gordura ou de carboidrato? Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos comparou duas dietas, na qual uma foca na redução de gordura e a outra tem como meta diminuir o carboidrato. 19 pessoas foram confinadas por duas semanas. Na primeira semana, tiveram uma dieta com redução de carboidratos. Na segunda, tiveram uma diminuição de gordura. Após analisarem os resultados, os pesquisadores concluíram que os indivíduos que consumiram diferentes nutrientes afetaram o peso. E também mostrou que uma dieta pobre em gordura ajuda a perder mais peso do que uma dieta com pouco carboidrato. Mas o médico responsável pela pesquisa afirma que cada dieta responde de uma forma em cada indivíduo. Por isso, escolha o melhor regime para você, sem prejudicar sua saúde. Bem interessante, Roberta. Devemos então nos policiar sobre a dieta. E no próximo bloco, basquete e muita diversão. NVA 3X vem aí. A agenda cultural está cheia de novidades e adote um pet em Baruri. É já já, logo depois do intervalo. Não sai daí!